Agora, essa notícia que a gente leu, então, dos militares incomodados com as prisões da cúpula da Polícia Militar no Distrito Federal. E aí a gente tem aqui uma pesquisa da Quest, publicada hoje, que mostra a queda expressiva de confiança nas Forças Armadas nos últimos seis meses. A gente tem aqui, ó, confiança nos militares, tá aí já o quadro pra vocês. Então, gente, pesquisa mostra Forças Armadas com imagem arranhada. Vamos lá, Edu, você que é bom de ler pesquisa. Não, vamos lá, essa pesquisa é o seguinte, é importante quebrar, né, porque muitas vezes tem aquela confia, não confia, e é o cara que chega no consultório e você não tirou o raio-x, então você não sabe se o osso tá quebrado ou não, né. Então, vamos lá, ele faz o seguinte, a pergunta, confia muito e confia pouco. Ele divide o confia em confia muito e confia pouco, pra tentar pegar ali alguma dinâmica dentro do confia do que tá acontecendo. E aí o não confia. Não confia, você vinha em 19%, que a UPA 18 subiu pra 23. Importante porque a gente tá falando de cinco pontos percentuais, que é ali um pouco acima da margem de erro dessas pesquisas, tá. Tem até que ver no detalhe, porque às vezes quando você faz alguma pergunta específica pra um grupo, é perto de 5%. Mas nesse caso, como ele fez pra todos os entrevistados, a margem de erro costuma ser entre 2% e 3%, então você pode dizer que a desconfiança das pessoas nas Forças Armadas aumentou acima da margem de erro. Agora no confia, veja que antes você tinha 43 mais 36, ou seja, dava um total de 79 no confia. Agora você tem 41 mais 33, você tem um total de 74. Então aquilo, é assim, poxa confia caiu de 79 pra 74. Já seria uma notícia ruim, se tivesse caído, eu digo notícia ruim pras Forças Armadas, né. Se tivesse caído de 79 pra 74. Mas quando você pega e quebra, destrincha isso, o confia muito, ou seja, aquelas pessoas que estão ali, são os embaixadores das Forças Armadas, são os caras que na mesa do barbo entram ali pra defender, são aqueles caras que vestem a camisa do time. Aí cai de 43 pra 33. E o importante dizer é que o cara não cai de confia muito pra não confia. O cara cai de confia muito pra confia pouco. E depois cai de confia pouco pra não confia. E, então, é uma queda muito relevante de 10% das pessoas que diziam confiar muito nas Forças Armadas. E a gente tem que ver se isso aqui não é uma tendência. Porque não parece que as notícias envolvendo generais, coronéis, sargentos, almirantes, etc., não parece que isso acabou. Pelo contrário, a gente parece estar só no começo. Então é uma pesquisa que a gente passa agora pro nosso professor especialista, mas que mostra uma queda muito relevante daqueles que confiam muito nas Forças Armadas. Professor. Não, olha, confirmar, acho que a análise do Eduardo é brilhante, já disse tudo em relação aos militares. Eu chamaria atenção apenas pra um aspecto, que eu acho que é bastante revelador e dialoga com as observações do Eduardo. Reparem nesse quadro que o momento máximo de confiança nas Forças Armadas foi o momento golpista. Eduardo, olha que terrível. O momento máximo em que as pessoas parecem ter confiado muito nos militares foi dezembro de 2022. Isto é um instante em que aproximadamente 40 mil pessoas, em profunda dissonância cognitiva-coletiva, pediam a intervenção das Forças Armadas para a manutenção do Bolsonaro. Isso é particularmente preocupante, Eduardo, porque isso quer dizer que nesta queda de 10% da confiança nos militares, tanto há aqueles que, como nós, defendem de maneira intransigente a democracia e são adeptos do campo progressista, mas nesses 10% também há bolsonaristas que deixaram de confiar nas Forças Armadas, especialmente no Exército, porque o Exército não apoiou a tentativa de golpe. Então, há algo preocupante. Há uma segunda tabela, e aí, Eduardo, acho que nós podemos dialogar também. Há uma tabela em que há um conjunto de sete instituições. vai da Polícia Militar aos partidos políticos. Vocês têm essa tabela? Ah, essa. Eduardo, essa aí eu acho que merece nossa reflexão também. Essa é interessantíssima. Olha que interessante, Eduardo. Se nós nos concentrarmos unicamente nas instituições que ganharam um ponto que seja de confiança, olha que curioso. Temos a Polícia Militar, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e os partidos políticos. É muito interessante isso, Eduardo, porque a Polícia Militar é cada vez mais bolsonarizada. É um fenômeno muito preocupante e é um fenômeno novo, que eu acho que um dia vale a pena aqui uma conversa com muito cuidado. É que há uma tendência agora das Polícias Militares Estaduais, depois de todas terem recebido em 2019 um curso gratuito oferecido pelo Olavo de Carvalho, há agora uma tendência de aproximação da Igreja Universal do Reino de Deus com batalhões da Polícia Militar. Já há, em todo o Brasil, batalhões praticamente inteiros que se deslocam para cultos da Igreja Universal do Reino de Deus. Portanto, a confiança cresça na Polícia Militar, eu acho que está associado a esse movimento em relação às igrejas neopentecostais. Mas algo me chamou a atenção de maneira muito positiva. Eduardo, eu gostaria de escutá-lo. É o fato de que, se de um lado a Polícia Militar representa essa bolsonarização, me parece que o aumento de confiança no Supremo Tribunal Federal e nos partidos políticos, ainda que seja um crescimento pequeno. Mas se essa tendência se confirmar, é uma espécie de contraposição entre uma possibilidade de república, que não pode haver sem partidos fortes, sem o Supremo Tribunal Federal, em oposição à Polícia Militar, que hoje no Brasil é um local particularmente perigoso e não é surpreendente que algumas das piores chacinas das últimas décadas estejam ocorrendo agora no âmbito das polícias militares estaduais. Nesse quadro, eu gostaria de escutar a sua opinião sobre ele, Eduardo. E você me chama para refletir sobre um assunto que normalmente a gente pensaria de uma maneira diferente, que é o seguinte, poxa, eu adoraria ver a confiança subir em relação às nossas forças armadas, em relação às nossas polícias, etc., no momento de país de estabilidade. Ou seja, o país, a desigualdade diminuiu, a quantidade de crimes diminuiu junto, você não teve nenhuma confusão e não duvidou do processo eleitoral, etc. Institucionalmente, o país melhorou, o país ficou mais forte e naturalmente aquelas instituições que representam o Estado, como o país institucionalmente passou a ter uma imagem melhor, elas passam a gozar de mais credibilidade. Mas o que a gente vê é diferente. Você vê exatamente no momento de tensão, desgarçamento, no momento de questionamento institucional do país, você vê o Exército ganhando força. É quase que um convite para as pessoas para raciocinar o seguinte, será que nem é isso que eles querem, então? Será que eles não querem exatamente esse desgarçamento para se vender como solução? Porque você pode ganhar essa credibilidade de duas maneiras, ou indo junto com o país, ou aparecendo como alternativa para poder sequestrar ali a confiança das pessoas, diminuindo a confiança no Estado, no Estado de Direito. E parece que a opção é a segunda, que é a mais assustadora. Então você chama atenção para uma coisa que é interessante, é um aumento da credibilidade, mas não por uma força institucional, pelo contrário, pela fraqueza institucional, que é o cenário mais perigoso. É, justamente. Me parece, e a Vivian e o William estavam comentando isso antes, que é um paralelo, Eduardo, para a situação de hoje, de 2023, que seria 1985. Se vocês me permitirem, eu faço brevemente um paralelo, que eu acho que pode ser bem útil. Em 1985 foi publicado um livro, que nós sempre citamos, que é o Brasil Nunca Mais, que foi um livro de enorme impacto na época, foi um grande best-seller internacional, no Brasil, vendeu mais de 100 mil exemplares, porque partia de processos instruídos pela Justiça Militar, processos do Supremo Tribunal Militar, transcrevia o texto dos processos e demonstrava de maneira cabal que durante a ditadura militar, as Forças Armadas haviam lançado mão da tortura como prática oficial de Estado. A reputação das Forças Armadas, Eduardo, caiu no chão. Eles não tiveram resposta, porque os documentos eram oficiais. No mesmo ano, um livro foi publicado. Esse foi totalmente esquecido. E é um livro de uma grande coragem pessoal, de um coronel, o coronel Dixon Gael, que é o pai dos velejadores, do Gael, agora prefeito de Niterói. Esse livro aqui, Eduardo, eu faço questão de mostrar, ele merece uma reedição. Esse é um livro de 1985, Aventura, Corrupção, Terrorismo. Ele mostra neste livro que a imagem de que a ditadura militar havia sido um espaço sem corrupção é absurdo. Ele é um coronel do exército. Com enorme coragem, ele publica um livro em que ele analisa os escândalos de corrupção que foram abafados, e ele faz algo mais importante ainda. Olha que coisa, Eduardo. Ele mostra que o exército brasileiro, diante da iminência da redemocratização e da abertura política, que o exército brasileiro adotou uma atitude, o terrorismo doméstico. O exército brasileiro semeou bombas em bancas de jornal na OAB, matando a mais antiga funcionária da OAB no Brasil, a dona Lida Monteiro. E mais, Eduardo, em 1981, o exército brasileiro planejou um atentado que só tem um paralelo na história do Brasil. O 24 de dezembro de 2022, a tentativa de atentado de George Washington de explodir um caminhão de combustível no aeroporto. No Rio de Janeiro, em 1981, no dia da comemoração do Dia do Trabalhador, o exército tentou plantar uma bomba no Rio Centro com milhares de pessoas para atribuir o crime à esquerda e impedir a redemocratização. Esse livro do general Grael, do coronel Grael, está totalmente esquecido. Ele é muito importante, Eduardo, precisamente pelo que você falou. No momento de queda, no momento de declínio do prestígio das Forças Armadas junto à sociedade brasileira, na história do Brasil, a resposta das Forças Armadas nunca foi democrática, nunca foi no sentido de tentar reconquistar a confiança por meios legítimos. A resposta, historicamente, sempre foi violenta. Vamos colocar as nossas barbas de molho, a minha já é uma barba branca, vamos colocar as nossas barbas de molho, porque essa queda acentuada de prestígio, que apenas vai aumentar, porque novos casos surgirão. Não é apenas o pai do tenente-colonel Mauro Cid. Porque, veja, nós todos imaginávamos que o pai do tenente-colonel Mauro Cid havia recebido a presidência da Apex em Miami como uma sinecura, ou seja, do latim sinecura, sem cuidado, trabalho, sem trabalho algum, apenas uma remuneração. Eduardo, você é economista. O fato do pai do ajudante de ordens do presidente Bolsonaro ter um cargo de grande importância em Miami é o passaporte, é a porta aberta para a lavagem de dinheiro, não é? É a porta aberta para tudo o que aconteceu. Venda, compra, venda e recompra de Rolex, etc, etc, etc. O que eu quero dizer é que o livro do coronel Grael deve ser recuperado hoje em dia porque, assim como o Exército, na década de 80, lançou mão de ações de terrorismo doméstico para tentar frear a redemocratização, o Exército será capaz de lançar mão de artifícios nada democráticos hoje para impedir a sua sangria. E a sangria do Exército me parece inevitável, porque foram generais que permitiram que milhares de pessoas acampassem diante de quartéis. Diante do quartel-general de Brasília, o atentado do 24 de dezembro foi tramado. Não é uma situação simples e, por isso, sempre quando eu escuto críticas muito fortes ao governo Lula, agora no oitavo mês do governo, eu sempre chamo atenção para o fato de que o governo Lula precisa enfrentar três crises dificilíssimas. A mais difícil de todas, a permanência de Roberto Campos Neto no Banco Central. Igualmente difícil, a permanência do Arthur Lira no comando da Câmara, chantageando o governo permanentemente. E a situação estrutural mais agônica, a tutela permanente, que as Forças Armadas, mas sobretudo o Exército, procuram ter a sua democracia brasileira.